Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, um forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando e se inscrevendo no meu canal. Aqui estou com o projeto de meu pré bonsai, eu estou com essa sacolinha que foi de um café, cortei ao meio, muito bom, elas são muito fortes, menos do que o meio, pouco abaixo, aqui está nosso pé de pinha bem enraizado, aqui está um pouco de enraizador que eu preparei, da vitamina B leve, um pouco de suco extrato já preparado para ajudar no prantio, colocando já aqui um pouco, Pronto, vou centralizar a raiz, Vou até cobrir, Lembrando que isso é um projeto de um pré bonsai ainda, pessoal, deixa ele fixar bem aqui, para depois eu passar para o processo mesmo do bonsai, Por isso que eu coloco bem a terra, Volta um pouco do enraizador, A terra vai ceder um pouco, Aí você centraliza novamente a mudinha e coloca mais terra para fixar mais substrato, no caso. Pronto, Está aqui o nosso projeto, Nosso pré bonsai, Bonsai, Da fruta pinha, viu? Aquela pinha bem saborosa. Então, em breve, Vou estar mostrando o nosso resultado. Um forte abraço a todos vocês, Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos. Tchau.